Pessoal, o Doris atualizou, sim, isso que vocês ouviram, ele atualizou e nós vamos estar jogando ele aqui hoje, lançou novas coisas, eu joguei só um pouco da atualização, eu não joguei muito, mas eu vou aqui sozinho, é infelizmente que eu vou sozinho, eu vou sozinho né, eu não quero ninguém me atrapalhando E o jogo eu acho que ele tá mais difícil, não sei, muito bem, mas, vamos né, bora, só vamos O que eu queria, o que eu queria, mano, era ter um, o que eu queria era ter um crucifixo, eu queria ter um crucifixo É, mano, tem que ter sorte pra encontrar ele Peguei a chave Vamos colocar aqui, olha, o barulho da porta tá diferente já, a porta abrindo tá diferente Ok, só vamos Tem agora as configurações ali, mano Essa sala aqui é nova, hein Olha lá o relógio, vocês viram? Relógio, ó Mano, ela ficou, o Timothy ficou parado por um tempo ali, velho Melhor eu sair daqui logo, velho Melhor não ficar perto desse relógio, porque talvez um bicho pode vir e me matar Né, talvez Eu, eu fiquei sabendo que lançou uma nova entidade Que você, que ela aparece se você escolher a porta errada Tipo, tem uma lá, tipo, 45 e 43, 44 44, você tem que escolher a festa, se você escolher a errada, um bicho vai lá e tira metade da tua vida Olha aqui, olha onde é que tá a alavanca E também Olha como é que tá aqui essa parte agora, né Tá bem da hora, velho Os caras Os caras tão de parabéns, viu Eu só quero ver as novas entidades, mano Ok, bora Quero encontrar Caraca O corredor aqui é bem fino, hein Mas eu quero o crucifixo Eu quero o crucifixo Ai, não Você tá de brincadeira Você tá de sacanagem, pô Ok, pra cá Não tem nenhum isqueiro Meu Deus, que susto, velho Meu Deus do céu Onde é que é a miséria da porta Cadê a porta, meu Deus Pode me dar um isqueiro aí, não Tá de sacanagem, pô Pô, é brincadeira, velho Ele tá por aqui Onde é que tá essa merda Aê Ufa Olha, uma vela Eu vou pegar a vela ali Peguei essa vela Aquela vela lá que tava no trailer, velho Peguei a vela, mano Opa, rush Rush aqui Ok Bora Encontrei algo pra iluminar aqui Meu Deus Tem as duas portas Aqui aparece aquele bicho Meu Deus, velho E agora, o que que eu faço? Porque eu voltei aqui, pessoal Eu tô comendo um bicho E, mano É aquelas duas portas E agora, o que que eu faço? Eu não sei qual é a certa Mas eu vou olhar, né? Puta de sacanagem Que tá quebrado Tá quebrado, mano? Ou não tá? Ou tá escrito o bagulho? De longe parece que tá quebrado Mas não tá Ok Seja o que Deus quiser Eu vou abrir a porta com a chave E tem que ser a certa Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Ok, vamos encontrar Vamos tentar achar a chave aqui Pra abrir uma dessas portas Uma Só uma é a certa Que tá preciosa Que tá preciosa a chave Aqui ela Bora Não Não Deixa eu pegar a chave Peguei Ok Seja o que Deus quiser Que seja essa daqui Ai, caraca Não é Meu Deus Que susto Meu Deus Tira metade da minha vida A entidade É tipo um sorriso Sei lá Não mostra o corpo dele É só um sorriso Lá no escuro Tira da metade Tira metade da sua vida Aí Encontrei o corativo 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 não Tá ficando doido Ô, mas eu queria um crucifix aqui Eu queria usar no rush Vou usar aqui Essa chave Chave não Vela, né Pra iluminar Aqui a chama Lanterna Boa Boa, mano A chama lanterna Aqui não tá Onde é que tá Essa chave aí, mano Quanto será que tá Peraí Cadê essa chave Doida Oxi Pelo amor de Deus Né, Screech Cadê Cadê, mano Não tem chave aqui Cadê Sai daqui, bicho Ficou tudo iluminado Agora, mano Caraca O Silence, mano Aquela noventidade Ok Ok Peraí Já volto, pessoal Ok, voltei, pessoal Onde é Onde é Dezenove Será que eu vou encontrar Alguma coisa aqui? Será que eu vou encontrar Ah, não Não medi Ai, é brincadeira Pô Eu não quero morrer Eu não quero morrer Véi O que? O Rush? Como assim? O que? O que? O que? Caraca Ele abriu a seta Ainda bem, véi Ele abriu a seta Pra mim Valeu, Rush Tamo junto É nóis Rush me ajudou, véi Rush me ajudou A proceder o jogo Ele abriu a porta certa Pra mim O que ficou De novo Mano, eu vou ter tirado Print Daquele bicho Mas é muito rápido Não dá pra eu tirar Print Peraí Eu já Eu já Eu já fiz O bagulho Doido Outro piscinho Aí O O Screech Mano, essa atualização Tá top demais Era pra ser no dia Vinte e nove Mas Acabou sendo Nesse Ontem, né Acabou Acabou sendo ontem Não Acabou sendo No dia vinte e oito Vinte e oito Peraí Que dia é hoje? Fazer vinte e nove Vinte e nove Foi ontem a atualização Era pra ser hoje Mas Foi ontem Não, tá tudo escuro Aqui O bagulho carrega Ai, véi Meu jogo Tá travando Demais Meu Deus Vai logo Olha aí Tá dando muito lag Doido Opa, piscou Piscou Rush tá vindo Se esconde Ok Ok Ok, bora Eu não preciso de bateria Pra minha lanterna Ela tá Acabando Ai, eu achei Uma lockpick Mano Achei um Corativo Um Um lockpick Já tá bom Demais Né, mano Uma lockpick Top 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 Nossa, véi Depnis Depnis É uma nova entidade? Então sim Ok 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 Tá de sacanagem Velho Ah não Vou chutar Ufa Ainda bem Pera aí Rush Rush É você amigo Não, não é ele Não é ele Tá de boa Tá de boa É impressão minha Ou eu tô ouvindo Rush Mano Eu ouvi o Rush Bem Não 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 Sai Sai Eu não quero Sai Ah Não Sai daqui Pô Deixa eu jogar O jogo Meu Deus Caralho Eu acho Que é o Siki Não é o Siki Olha isso Veio Olha esses quadros Caraca Tá tudo cheio De olho Tá tudo Cheio de olho Os quadros Ok A parte do Siki Já Então Vamos lá Vamos lá Que seja o que Deus quiser Que nós não morra Mano Eu queria muito Crucifitos aqui Que isso O Siki tá bugado O Siki tá de pose Mano Corre Corre Agora que eu percebi Que ele teve Uma nova animação Como assim Meu Deus Ai Eu morri Eu morri Eu morri mano Caramba Corre E a gente ficou mais lento Ali 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 Ai meu Deus Meu Deus Não Eu morri O jogo O jogo Fiquei um pouco Pra trás Mas Já tá aqui Vai 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 Quase que eu morri A animação Caraca Isso aqui Tá muito top A animação dele Correndo Também mudou Tá diferente Tá muito top O que é isso Rush Opa Também Não é o Rush Não é o Rush Não é o Rush Não é ele A gente tá na quase 50 Quase na 50 Ok Chegamos Tá diferente Isso aqui Caralho Tá muito diferente Mano O jogo Tá me teleportando O que é isso Ele me teleportou Aqui Não tem nada De bom Nessas gavetas Não tem nada De bom Pelo amor de Deus Não tem nada Vamos Vai Olha lá A animação dele Também tá diferente O jogo Tá travando Nenhum Que isso A animação dele Também tá diferente Talvez Ficou azul Tem livro Aqui Eu achei um O jogo Tá bugando Ah não Eu vou morrer Por causa Desses anúncios Eu vou morrer Por causa De um anúncio Não é possível Pega a bosta Do livro Meu Deus Quase Foi quase Meu Deus Meu Deus Meu Deus E agora Deu merda Como assim Não tá carregando Eu morri Porque não Tava carregando Pô Você morreu Pra figo Enquanto Se escondia Não tava Carregando Os bagulhos É Mas pessoal Esse foi o vídeo Da nova atualização Tá muito Na hora É sério Tá Da hora Demais Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Então Se inscreva no canal E deixa o like E ativa o sininho Também Então Esse foi o vídeo Tchau Falou